Camisa listrada do Bahia 2023-2024 é revelada pela Esquadrão. Marca própria do tricolor de aço revela o novo manto reserva para a temporada. Vamos conferir? Mas antes, se inscreva em nosso canal, compartilhe o link em suas redes sociais e dê um gostei. A Esquadrão apresentou oficialmente a nova camisa listrada do Bahia 2023-2024. A opção reserva para a temporada em que a equipe retorna a Série A do Brasileirão e disputa também a Copa do Brasil. O novo uniforme estreou neste sábado 15 no jogo contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. A nova camisa reserva do Bahia traz o tradicional listrado vertical com azul e vermelho separado por linhas brancas, com o padrão em Jaquer, que traz linhas e chevrons em um tom sobre tom. A gola é V na cor branca, assim como os punhos que também trazem detalhes, com as duas estrelas nas pontas. O escudo é aplicado no lado esquerdo do peito, enquanto o logo da esquadrão aparece em branco no lado direito. Na parte inferior esquerda, o mote Bahia é o Mundo é aplicado em dourado. O uniforme para os jogos como visitante do tricolor de aço se completa com calção e meiões brancos. Além do kit para os jogadores de linha, foi revelado também o uniforme de goleiro na cor verde, com grafismo e losangos em tom sobre tom ao longo do manto. O que acharam da camisa listrada do Bahia 2023-2024 assinadas pela Esquadrão para a temporada? Se inscreva em nosso canal, compartilhe o link em suas redes sociais, dê um gostei e comente. A sua participação é muito importante para nós. Até mais!